Hi! Esse é o Freud, o Desinformante X9 Ela sabe que eu perturbou elas É palhaçada, o Boutinho Eu e o Boutinho não somos humanos, velho Nunca fiz isso X9 tem que tapar... Tomar... Tomar... É versus Pior que já é ver... O que eu vou aguentar o versus? As galera que eu vou aguentar no versus é a mais Se eu fosse o dia, eu deixaria esse cargo Que cargo? Ele nem tem essa opção Ele nem tem essa opção de dizer Não tem opção Ele não tem opção de sair de cargo nenhum Já briguei com o X9 no chat por causa disso Meus X9 nunca vão ser revelados ali Fica tranquilo Olá, Maduzinha, beijão Beijos aí e até a próxima, meu amor Cadê? Tem que fazer Rose? Foi na outra amiga minha e ficou falando isso no chat Ah, é chato ficar falando assim, é chato Não Não Não, 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 não Eu já recebi prints Mas assim não Assim você tem vergonha na pessoa, pô Se a pessoa faz o que ela quiser fazer, ela faz o que ela quiser fazer E você pode falar Você pode falar pra pessoa no off, né? Falar assim, sabe? Como se fosse uma cobrança Ficou fazendo intriga aí no corpo É assim, assim e tal Assim e tal Ainda mais no chat que tá todo mundo vendo, né? Que cargo De amor da minha vida Você é o seu carro Você não pode sair daqui Never Ele não tá fora, Vitinho Vitinho é meu mano Nós tamo junto, entendeu? Gente, eu vou fazer meu cabelo na quinta Porque olha o estado disso aqui Pra quem acha que eu sou cabelo liso Tá vendo, Messes? Olha o onduladinho aqui da gata Olha o ondulado, gente Se eu deixasse isso aqui ficar cacheado Ou enrolado Tava arrastado Mas só fica aqui embaixo Olha aqui também Olha isso aqui, gente Agora que eu vi isso, hein? Olha, olha Não vai Não vai Ainda bem que a minha raiz é linda Não fica tão exposto Esse é o canto da suadeira É verdade, onde a gente soa mais, né? Ai, não tem selagem que é... Olha isso! Não tem selagem que é ruim Mas isso aqui é cabelo crescido versus Cabelo cresceu pra caramba Da última vez que eu fiz Ela cresceu de bota, pô E eu cresci descalço Eu faço algumas atrocidades apenas Elas que se iludem Porque eu tenho seguidores De nada Eu falei Olha só esse bichinho falso E acho que eu sou nível alto Dá um sumiço nesse X9, mano Dividir o cabelo com nós Pra alguém ter sucesso Nosso amuleto Do Neida Teria medo de fazer isso na cara Alguém faz 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 Não comenta Alguém faz Alguém faz Ai, Bessis, que horror Bessis, que horror Já como dança, não dança em nada Pra passar o nome do perfume foi complicado Tá vendo, Joe? Medo O Joe sabe o meu cheiro Gente, eu vou fechar Olha isso, já vai dar meia-noite Preciso me ceder Se não, amanhã eu não consigo abrir 8 horas da manhã, gente Quem vai estar aqui comigo 8 horas da manhã Amanhã, levanta a mão Oi, Breno Eduardo Eu entendi sua pergunta versus Ei, Maria Oi Eu Tu vai estar aqui, Paulinho? Amanhã eu estarei indo dormir nesse horário Eu sei, Alê Você não vai estar Mas eu venho umas 4 horas da tarde, tá? Levantei Caiu meu celular Joe, tu vai estar aqui 8 horas da manhã Amanhã comigo? Cheio, Alê Obrigado por me abraçar Deixei o celular na sua live Tá, é mesmo Faz isso É bom que conta a gente aí pra mim E eu não me sinto sozinha Cadê o balde de um carro? Vocês não bateram nem 100k de curtida, gente Vamos dar um balde pra vocês Ó, o tempo de fechar é o tempo que eu vou me despedir de vocês aí, tá? Eu acordo 5 horas toda Ai, Paulinho, que horror Não cedo Os meninos do time quase não chegou A fofoga pra você que chegue na sua live Muitos Peças Boa noite, Natan Vai lá, meu amor Quando eu não estou com você, mãe Eduardo Então amanhã, 8 horas da manhã, eu quero você aqui, viu, Joe? Você pode ir no dormir seco Porque 8 horas da manhã, eu quero você aqui Você falou 50 Eu falei Nossa, eu falei Não lembro Eu falei mesmo isso? Será que você não está se confundindo, Joe? Você não está me confundindo com outra roxa, não, Vitinho? É bom que eu vou ter pesadelos Ai, que horror Que horror Tu vai ter sonhos maravilhosos, meu filho Oi, Julinho Tô só esperando você Beleza Gente, Bauzinho Ó, peguem Vamos lá Vamos dormir juntos Com todo respeito, é claro Então vamos dormir juntos Então você está aqui amanhã 8 horas da manhã Pior que falou Não, Fê Não falei Não Não fui eu, mãe Falei isso Ó, Bauzinho Tá vendo, Fê? Tu ficou até o final E tu não quer aceitar meu moderador, Fê Até amanhã Até amanhã Eu quero receber uma resposta sua Mentira, eu estou zoando Alê, por favor Quando você quiser virar moderador, me avisa, tá? Por favor Verdade Foi a outra Bictinho, você para de zoar com a minha cara, Bictinho Você pare, viu? Você está cheio das graças Obrigada, Julinho Pelo hot Gente, eu vou lá Beijos Fiquem com Deus Ó, a perseguição Que parece Que isso Não quer, não quer Eu super entendo Mas eu vou ficar muito feliz Quando você quiser, tá? Então me avisa Porque não tem como adivinhar John, chegou a hora de ir na V Tchau, gente Boa noite pra vocês Fiquem com Deus Obrigada pelo dia Obrigada pelos teps 50k de teps Vocês são incríveis Muito obrigada por tudo Pelos compartilhamentos Teps, presentes Pelas conversas Desculpa qualquer brincadeira Desculpa mesmo Brincadeira aqui, viu? Não me levem a sério Menos o Joe, tá? Joe, você me leva muito a sério Joe Inversos, tá? Beijo Amo vocês Isso é verdade Isso é verdade Amo vocês Fiquem com Deus Até amanhã Amanhã, 8 horas eu estou aqui Fico até uma, meio dia Eu vou pra academia Volto pra academia E abro Acho que umas 4 horas Pro abrindo Vou tentar abrir 2h30, mas não garanto Então fica pra 21h E fico até as 11h Beleza? Beleza Beijo Fiquem com Deus Amo vocês Não me dá moral Não quero Tchau, boa noite Deus Amo com Deus Sonho com os olhos Amém Com certeza Feio pra ti também Amém Que Deus te abençoe também Ótimos sonhos pra você Bom descanso Obrigada por ter vindo Viu, amiga Obrigada pelos Pelos vídeos também Isso é foda, velho Muito obrigada, gente Paulinho, muito obrigada Por ter ficado até agora, viu Obrigada a todo mundo, gente Vocês são incríveis Vou olhar a lua agora Agora ela ficou brava Quero nem ver Boa noite Obrigada por ter ficado Obrigada por ter ficado